Olha mais a frente e vocês observam aí a viatura da Guarda Municipal. O motivo dessa matéria é porque nós estamos deslocando até a entrada do município de Pacajus, onde hoje no plantão da Guarda Municipal, o comandante, no caso o secretário, melhor, relatou a questão de que a Guarda Municipal, nessa noite de domingo, foi recebida a bala na entrada de Pacajus. E nós já tínhamos uma informação de que estaria virando rotina a questão de meliantes estarem agindo naquele trecho ali, que é justamente o trevo na entrada do município de Pacajus. Nós iremos agora mostrar como está a situação lá. A Guarda vai mais à frente, a nossa equipe atrás, justamente para mostrar esse trajeto tão complicado que até mesmo os agentes de segurança estão sofrendo na pele a questão de atos criminosos que são, digamos, realizados no município de Pacajus. Vem com a gente. Olha, só para vocês terem uma ideia de como é escuro, apenas os faróis ligados, é que dá para se ver alguma coisa. Só para você ter uma ideia, eu vou desligar aqui, olha só como fica. A questão é algo assim, assustador. E foi justamente aqui, nesse local, que a Guarda Municipal foi recebida ontem à noite na base da bala. Olha, chegando aqui justamente no trevo que dá acesso ao município de Pacajus, aqui ao meu lado o comandante Jardel Anderson, aqui a situação é bem mais diferente do que nós imaginávamos. Porque além da questão da escuridão, tem a questão do perigo eminente que os veículos passam em alta velocidade, como vocês observam aí. E foi justamente aqui, olha só, mostra aquele fragmento de lá, onde os carros precisam logicamente parar e viram uma presa fácil dos condutores de veículos, seja carro, seja moto, né? Eu acho, comandante, aqui merece uma atenção especial. Com certeza, Chico Neto, aqui é a entrada na nossa cidade, né? Você vê que aqui o condutor tem que reduzir para entrar nesse retorno, quer dizer, é muito perigoso. E eu determinei para as composições que elas sempre façam rondas por aqui, né? E procurem fazer abordagem de elementos suspeitos. Só que você pode notar que do lado direito aqui o mato é muito ermo. O mato é muito ermo, Chico Neto. Inclusive ontem, quando a nossa composição ia passando, elementos atiraram de dentro o matagal na nossa viatura, né? Nossos guardas desembarcaram rapidamente, revidaram a altura, mas graças a Deus os nossos guardas saíram ilesos, não pegou nenhum tiro na viatura, certo? Mas hoje eu estou desde de manhã patrulhando aí com a equipe Alfa, para ver se a gente consegue diminuir. Já fizemos várias abordagens a elementos suspeitos. E estamos aqui à noite no retorno. Vamos intensificar aqui essa ronda, SPB, a gente para a viatura, fica um pedaço, para ver se a gente consegue dar tranquilidade para quem está vindo do seu trabalho. Mas você vê que por mais que tenha iluminação dos portos, ela não é suficiente, porque aqui, mesmo na entrada do retorno, é muito escuro. E esse lado aqui, o lado direito, que é o lado que tem muito mato, é um lado que você não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. Você vê aqui, se você notar aqui atrás, você vê a escuridão que é e o perigo que é. Você tem que reduzir para entrar no retorno, que é onde o elemento sai daqui de dentro, e faz a abordagem aqui, como já houve vários assaltos aqui. Aqui por trás, é justamente a rampa? É a rampa do lixo, aqui atrás. Então, para quem conhece aqui dentro, deve ter várias varedas, onde eles adentram, e fica fácil deles fazerem os assaltos aqui. Mas a gente está tentando combater, a gente está tentando fazer esse patrulhamento. A gente aborda aqui nas proximidades, para ver se a gente consegue dar sossego, e espantar esses elementos, para eles verem que tem patrulhamento, com o intermitente ligado, para ver se a gente consegue, que não aconteçam esses assaltos aqui nesse local. Mas é um local muito ermo, é um local muito perigoso. Infelizmente, até a gente, quando vem, se você vir no seu carro, você vai ver, quando chega aqui, você fica com medo. Com certeza. Olha, vou até pedir a Adnei, para desligar o nosso equipamento, só para você ter uma dimensão de como é. Olha só, gente, vocês não conseguem simplesmente ver nada. Apenas os faróis dos veículos, onde que, na verdade, se torna insuficiente para um matagal como esse. Com certeza, Chico Neto. O cara se amoita aqui dentro do mato, e ele sai no momento certo, na hora que o cara reduz aqui na entrada, ele sai, atravessa e faz um assalto. Entendeu? Principalmente ali, que você tem que parar, porque tem carro vindo, e você tem que parar para poder ir para o outro lado, para quem vai entrar para Apacajus. Quer dizer, eles já agem nessa má fé. Já existiu, já teve vários assaltos aqui. Inclusive, tentaram assaltar o carro do nosso secretário, mas ele foi hábil, fez alguns disparos, e conseguiu aí neutralizar a injusta ameaça. Os elementos, eles pinotaram. Mas a gente está aqui, a gente está patrulhando, a gente está fazendo o nosso papel, está fazendo a nossa parte, para tentar dar mais segurança aí ao cidadão que transita nessa área. Já deu, é importante se frisar que, apesar de uma aparente tranquilidade, é um trabalho que é contínuo. Não pode, em portas de alguma, recuar, porque senão cresce tudo. De forma nenhuma, né? É o patrulhamento, o patrulhamento preventivo já está dizendo, é a prevenção. Termitente ligado, abordando suspeitos, fazendo PBs, fazendo ponto base, parando, ficando meia hora, vinte minutos, para ver se a gente consegue inibir esses assaltos que vêm acontecendo aqui, Chico. Jardel, tem uma sugestão que nós podemos pegar aqui, se a questão da iluminação, se melhorasse mais por esse lado, não facilitaria a questão até mesmo dos condutores, para que a ocorrência dessa natureza pudesse cessar um pouco? Com certeza, né, Chico Neto? Você vê que só tem poste do lado de lá. Aqui no meio é ermo, e aqui do lado direito é ermo. Aí quer dizer, facilita muito a vida do elemento que vai fazer o assalto ali, que age na oportunidade, que se esconde, que é fácil de... Aqui, a minha composição ontem, atiraram na composição, mas não tinha como a gente se adentrar aqui dentro de um matagal desse, porque um cara desse pode estar aí, pode estar escondido, ele conhece mais do que ninguém aqui o terreno, eles sabem onde tem os esconderijos, então é muito fácil de se esconder aqui dentro, Chico Neto. A composição ali toda em alerta, porque na verdade não é brincadeira, isso que nós estamos fazendo aqui é justamente várias denúncias de que pessoas estariam agindo aqui nessa área, né, Jardel? Com certeza, né, aqui é a nossa equipe de viatura alerta, 24 horas, né, a gente patrulha sempre observando os quatro, sempre observando, certo? A gente tem um senso comum de sempre estar caçando, certo? A gente sai, o nosso objetivo na missão é patrulhar, é abordar e atrasar a vida de um vagabundo todo plantão, certo? É recolher uma moto, deixar ele de pé, se puxar um QRL e não tiver nada, a gente recolhe a moto, deixa de pé, mas o importante é trazer paz para o cidadão de bem, essa é a nossa missão primordial, Chico Neto. É importante se fizer um trabalho que com certeza a gente parabeniza e até mesmo relata, né, porque estamos aqui numa situação até muito delicada, você pode notar que nós estamos usando o equipamento de proteção porque não é brincadeira, né? Não, com certeza, Chico Neto, é uma situação de risco, né, uma situação de alto risco, você vê que nós estamos aqui, mas nós podemos estar sendo observados aí de dentro do mato, o elemento pode efetuar um disparo aí de dentro, né, eles são audaciosos, eles não temem azar não, eles não ligam azar não, e age, e age na encolha, né, fica escondido aí dentro do mato esperando a melhor oportunidade para poder aí fazer assaltos, né, e agir contra a composição que nem fizeram ontem. Ali, ó, a gente já observa ali a polícia abordando, olha só, olha, olha só a ocorrência aqui, a gente aqui fazendo essa matéria e justamente o que faz ali a polícia, é buscar, Ednei, vamos lá, aqui é no calor da ocorrência ali, ó, fazendo essa matéria e a polícia já, com certeza, abordando ali, né, Jardel? Com certeza, Chico Neto, esse é o trabalho em conjunto das forças de segurança, né, você vê que a abordagem aí no retorno, há um gol vermelho aí, aparentemente, cinco elementos dentro, né, vão fazer a averiguação ali, é justamente para tentar inibir, você vê aí a ação da guarda, da polícia militar aqui no retorno de Pacajus, para ver se a gente consegue evitar esses assaltos, né, e até já, já houve gente baleada aqui no retorno, né, Chico Neto, já aconteceu várias ocorrências aqui e esse é o trabalho, esse é o trabalho contínuo das forças de segurança para tentar dar mais tranquilidade aí ao cidadão pacajuense. Eu acho que o importante nesse momento é relatarmos o trabalho, a ação que as forças de segurança estão fazendo nesse momento, são cinco elementos, não está escrito quem é cidadão e quem não é. De forma alguma, eu sempre prezo por uma abordagem educada, mas segura, certo, a gente sempre trata o cidadão bem, até que prova o contrário, ele é cidadão de bem, né, mas a gente tem que fazer a verificação, eu sempre falo que a mão na cabeça não é para a minha segurança, é para a segurança do cidadão, porque se ele não colocar a mão na cabeça, eu vou achar que ele vai tentar sacar uma arma, então a mão na cabeça é para a segurança dele, você pode notar ali a abordagem padrão, os elementos desceram, estão fazendo a averiguação, depois vão puxar o QRA, vão puxar a ficha dos elementos, você vê que um carro desse, um Gol vermelho com o quê? Com quatro, quatro elementos dentro, dá para avistar daqui, né, então vai fazer a averiguação ali para ver se está tudo ok. Ok, já deu, eu queria te parabenizar pelo trabalho, e com certeza, olha outra viatura chegando, com certeza, em apoio já a essa ocorrência, e afim, aqui é um ponto crítico, acima de tudo, é um ponto crítico, a minha direita aí, é de Ney, mostra que outra viatura da Polícia está chegando, além da viatura da Guarda Municipal, são duas viaturas da Polícia Militar, né? Certeza, Chico Neto, a gente, como eu falei, é o trabalho em conjunto, nosso objetivo é trazer segurança aí para o cidadão pacajuense, o pessoal que está retornando do seu trabalho, retornar em segurança, né, chegar no seu lar em segurança, que chega uma hora dessa, que chega aqui quatro horas da manhã, cinco horas da manhã, que vai para o seu trabalho, então você vê aí, três viaturas patrulhando aqui o retorno, quer dizer, isso mostra para o cidadão, que a gente está empenhado, a gente está imbuído na missão, que a nossa missão é trazer paz ao cidadão pacajuense, que possa chegar do seu trabalho aí com segurança, Chico Neto. Obrigado, Jardel. Eu que agradeço, disponha da Guarda, telefone 99210286 e 153, o disco de denúncia da Guarda Municipal de Pacaju, à disposição do cidadão de bem, 24 horas. Agradecer também a equipe brava, né? Equipe alfa. Equipe alfa da Guarda Municipal, né, os guerreiros aí, de plantão, e com certeza, fazendo esse trabalho, é um trabalho ostensivo, um trabalho preventivo, onde que, na verdade, tem que ter muito cuidado aqui, ao passar, porque a gente nota que, nesse momento, olha só, o trabalho da polícia é realizado, nós colhendo entrevista aqui com o Jardel, mas já mostrando que o trabalho está sendo feito, um trabalho que, com certeza, requer todo o cuidado, né, porque aqui, repito, é um ponto crítico. Estamos à altura do quilômetro 49, aproximadamente, né, entrada do município de Pacaju. Com imagens de Adnei Oliveira, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.